Nessa videoaula de CapCut para computador eu vou mostrar como você estabilizar um vídeo, aquele vídeo que você filma que fica um pouco tremido. Eu tenho um vídeo aqui, deixa eu pegar aqui um vídeo que ficou bastante tremido, para que a gente possa testar. Esse aqui, tá? Olha só, tá aqui. Aí, claro, eu fiz esse vídeo de propósito para poder fazer edição, só para poder ele ficar tremido mesmo, né? Então, eu vou adicionar aqui na timeline e veja, né? Cliquei no sinalzinho de mais, adicionei na timeline e agora eu quero estabilizar ele, eu quero melhorar aqui a estabilização desse vídeo que está bastante trêmulo, né? Então, eu vou clicar nele e aqui em básico eu vou ter a opção, você vai rolar aqui para baixo até encontrar estabilização. E aqui você vai ter a opção de recomendado, você tem a opção de corte mínimo, ou seja, ele vai estabilizar menos. E você tem o mais estável possível. Eu vou colocar o mais estável possível. E eu vou ter que esperar, vai aparecer aqui, ó, processando. Então, você tem que aguardar o processamento terminar para que você possa visualizar como que ficou o seu vídeo. Então, vamos aguardar enquanto isso ele continua sem estabilização e você vai aguardar esse processo ser encerrado. Vamos aguardar para ver. Pronto, ó, estabilização do vídeo concluída. Olha, ele deu uma boa estabilizada. Claro, não vai fazer milagre dependendo do vídeo que você tiver aí. Esse vídeo, como eu falei, esse meu vídeo aqui, ele está bastante trêmulo. Então, mas testa para ver no seu vídeo e veja se a qualidade realmente melhorou, se realmente estabilizou, tá bom? Então, muito obrigado por você ter assistido. Convido você para se inscrever no canal. Até o próximo. Até o próximo.